Já começamos já com a chegada de sucata Uma sucata de uma Outlander 2015 Sendo descarregada Uma sucata de uma Blazer Tem que confirmar o ano, mas é 97 Nessa faixa aí O Outlander provavelmente foi capotada, né? Esse lado aqui Mostrou bem a tampa traseira, a parte dos para-choques A Blazer é inteira Só preciso de um banho O carro é pesado Dá trabalho Dá trabalho para a embilhadeira E aí Onde está? Barreto, barreto 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 Foi o capotamento mesmo Os cortes dos bombeiros Cheio de peça dentro Tem um pouquinho de tudo aqui dentro Aqui o airbag Pra escortar até o airbag da cortina Acho que não funcionou, tá vendo? O painel dela tá intacto Tem um pouco de água Tem um pouco de água Tem um pouco de água Agora eles vão descarregar a Blazer Agora vai descarregar a Blazer Vamos ver O que eles vão aprontar Vamos amarrar no cabo Aí tá bom Blazer Não marcou o ano A etiqueta do leilão ali Vamos ver se naquela etiqueta dá pra ver o ano Noventa e seis, noventa e sete É mais ou menos o que eu tava imaginando mesmo Por causa do modelo do farol Curação da roda seis furos Diferencial seis furos Vai limão, dá um tranco nela aí Você passa aí, limão Vai, limão O que é que... O leilão montou já O que? Vai embora, filha Vai, vai que o leilão montou já Você vai aí, limão? Irmão, quer que foi a emulação ou sei? Tá vendo, ó Você vê que foi deteriorado no pátio, né? O veículo, ó Fui muito tempo no pátio Parte de interior Ele Vai estragando, né? Se rompendo tudo, ó Será que eu vou ver se eu consigo abrir o... O motor Ixi Mas funciona o cabinho Vidro elétrico Com a mão só É meio difícil Motor 2.2 OHC Tem ABS Direção dela é hidráulica Ar-condicionado não tem Tem só direção hidráulica Bateria Tá intacta Vamos lavar ela e ver como ela vai ficar E aí, galera Jogamos uma água na blazer, ó Como ela ficou O motorzinho dela é 2.2 Um bico Em direção hidráulica Ela não tem ar-condicionado Mas ficou... Ficou perfeita, ó Limpamos por dentro também Os bancos estavam bem sujos Jogamos fora Aproveita Aproveita bastante coisa Já foi dito Ela é 6 furos 2.2 2.2 O câmbio dela tá novinho Tá justinho sim com marcha Se alguém precisar, ó Da coluna Pra adaptar em jipe Essas coisas Que a gente vende bastante Vamos lá Vamos lá Vou mostrar um pouquinho da Outlander Também pra vocês A Outlander Ela é 2.0 Também Flex Veio a 5 rodas De liga Era 18 Era 18 A bicha Veio a 5 Troquei a do lado de lá Que o pneu tava furado Ela não veio chave Mas eu já falei com um colega nosso Que programa módulo Programa chave Ele mandou tirar o miolo da porta E levar pra ele Ele vai fazer o A chave pra mim Vamos tentar dar partida nela Já tirei o miolo da porta Já Levei pra ele Mas ó Veio a 5 rodas É um carro que aproveita Bastante coisa também, viu O vidro do teto solar Não quebrou Os bancos de couro elétrico Se eu ligar a bateria Ali dá pra ver funcionando Alguma coisa Tentar ligar ali pra ver A bateria É a bateria dela mesmo Só demos uma carguinha Graças a Deus Viu uma bateria boa Vamos lá Olha lá Ligou o painel Olha o banco Elétrico Aqui eu acho que é Pra esquentar os bancos Só pode Eu não vi se o banco do passageiro Também é elétrico Vou lá confirmar Os vidro elétricos também estão funcionando Confirmar que do outro lado Também é É elétrico Não, é manual Aqui é manual Mas é um carro que aproveita Bastante coisa Desligar a bateria ali Ó Colocamos o Jetta aqui Como eu mostrei no outro vídeo já Do lado da Santa Fé Lavamos o motor dele 2.5 5 cilindros Tirar a capa daqui de cima E nós aproveitamos também Pra jogar uma tintinha no chão Jogamos uma tintinha no chão Demos uma organizadinha Pra ficar um negocinho mais agradável Aí ó Aí ó Pelo menos fica um negocinho mais agradável Temos umas bagunças aqui A gente vai voltar pra prateleira São tudo peças anunciadas Igual eu já mostrei ó Precisar de alternador Motor de partida Suporte Compressor Pode chamar ó Desmanche e automogi Aqui tá o nosso contato Nelson Leonardo Se precisar Só chamar só Tchau Tchau Tchau